No ataque, 7, Maurinho, 9, Marinho e 11, Paulinho. O técnico é Jair Pereira. A Argentina vai jogar com o número 1, Islas, goleiro que até agora sofreu apenas um gol nesse campeonato. A defesa com o número 4, Basualdo. Número 2, Morelli, com meia dúzia, Taylor e 3, Oliveira. No meio campo, com 18, Gaona, com 8, Vanemeraque e 10, Zaraque. 7, Garcia, 9, Gabris e 16, Besotti. O juiz da partida é o francês, Alain Biguet, auxiliado por Fermin Sarmen, o mexicano, e Cambridge, da Austrália. Dodolinho, saiu fora do Vanemeraque muito bem. Vai em cima do Morelli, ganhou também, vai o Paulinho, foi tocado, é penalti! Penalti, aos 37 minutos do primeiro tempo, Paulinho foi tocado por trás pelo Morelli. Veja aí o lance. A bola na frente, ele calçado pelo zagueiro argentino. É, os argentinos reclamam, mas a falta foi evidente. Ele colocou o pé, tirou completamente o equilíbrio e a passada do Paulinho. Podia nem ter a intenção de fazer a falta, mas a infração foi claríssima. E uma grande chance para o Giovani não só fazer o gol, como também disparar na artilharia. Paulinho, um dos grandes destaques do Brasil nesse primeiro tempo, pela ajuda à defesa ao meio campo e por jogadas objetivas e rápidas pelo setor esquerdo. Ele, o Dunga e o Giovani até aqui, as figuras mais importantes da seleção brasileira, que realmente jogam o melhor futebol. Todo o estádio a seca de pé. Aos 39 minutos, vai na cobrança, Giovani. Autorizado, Giovani. Correu na bola, Giovani. BOOOOOOOL! Brasil! 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 Brasil, 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 Giovani! Que passa agora artilheiro desta Copa do Mundo Júnior. Giovani, número 8, Brasil, 1 a 0 de pênalti. E tanto quanto o gol, que emociona, e vocês já viram algumas imagens, é a torcida mexicana, com milhares de bandeiras brasileiras, como se fosse uma cidade brasileira. Um gol importantíssimo, que o Brasil, em três jogos nesse Mundial, teve em desvantagem. Contra a Holanda, na partida contra a Tchecoslováquia, e também contra a Coreia, os próprios jogadores consideraram muito importante sair em vantagem, para que a seleção descansasse mais psicologicamente. E agora, atraindo, evidentemente, a Argentina, pelo menos em tese, vai ter mais espaço para usar a sua velocidade e o talento individual. Obrigado, pessoal!